Hello meus amores, como é que vocês estão? No vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês como fazer looks mais ousados com jeans e camiseta branca. Se você ainda não me conhece, muito prazer, eu sou a França Felice, sou apaixonada por moda, por beleza, por viajar, e aqui no YouTube a gente fala sobre tudo isso. Antes de começar o vídeo, não esquece de se inscrever no canal, pra quem ainda não é inscrito, ativar o sininho pra receber as notificações sempre que eu postar vídeos novos, curtir o vídeo, compartilhar com as amigas e me seguir no Instagram. Estou sempre compartilhando conteúdos incríveis por lá. No vídeo de hoje eu vou dar a ideia pra vocês de como usar camiseta branca mais jeans em looks mais ousados. Vocês sabem que eu não sou uma pessoa básica, né, então eu gosto de sempre, quando o look está mais básico, dar um up nas produções, seja com sobreposições, seja com acessórios ou os calçados mais coloridos, então eu vou dar essa dica hoje nesse vídeo pra vocês. Então vamos lá para os looks. Primeiro look eu optei por colocar uma t-shirt branca, só que com manga bufante, que já é um ar diferente pro look do que se fosse com uma t-shirt branca básica, normal, com aquele tipo shape padrão. E escolhi colocar essa manga bufante com o meu short mom jeans, que vocês já estão cansados de ver, né, a pessoa não tira do corpo, né, porque eu amo esse modelo de short, amo o shape que ele tem, então eu optei por colocar a manga bufante com short mom jeans. E pra dar um up nesse look, eu coloquei cinto, porque vocês sabem que o cinto é uma peça indispensável de ter no guarda-roupa. Pode ter vários coloridos pretos, com ferragens de cores diferentes, prata, dourado, então o cinto é uma peça indispensável de ter no guarda-roupa, porque só ele já dá um up na produção. Por si só, assim, coloca um cinto numa produção mais básica de shirt com camiseta branca, e ele já dá um ar totalmente diferente desse look. Pra dar um ponto de cor nesse look, eu optei por colocar o cover se rosa, que só ele já dá um up total nesse look também. E a bolsa que eu escolhi pra compor esse look foi uma bolsa saco snake print, com fundo rosinha, então ela já combina com tênis também. Eu acho que esse look ficou muito fofo. O que vocês acharam? Comentem aí embaixo, depois me contem qual que foi o look favorito de vocês. No segundo look, eu optei por colocar a mesma base do look, que é a manguinha bufante e o shortman jeans. Só que pra diferenciar, eu optei por colocar um tênis branco, porém ele não é um tênis branco básico, não é um tênis branco normal, né, dá pra ver aí. Não é um tênis branco qualquer, já é um tênis branco que ele já dá uma elegância pro look, apesar de ser um tênis. Eu optei por colocar um casaquinho de tweed pra apedizinho, e eu amei essa produção, acho que ficou lindo. E claro, pra terminar essa composição do look, eu optei por colocar uma bolsa mini vermelha, que tem esses tons no casaco de tweed, que eu acho que fica lindo. Você usar uma bolsa com os tons que tenha no seu próprio look, pra deixar ele mais combinadinho. Ou você pode fazer o color blocking também, né, que eu acho que fica lindo também. Mas eu optei nessa produção, colocar essa bolsa mini da Gucci vermelha, que tem os tons parecidos no casaco. Não poderia esquecer do cinto, né, eu optei por colocar um cinto branco, com as ferragens douradas. Eu acho que já dá um ar diferente. Eu poderia colocar um preto com dourado, que é o que eu geralmente uso. Porém, nessa produção eu resolvi trazer esse cinto pra ficar uma produção mais diferente, até porque o cinto combina com o tênis branco também. E o casaco de tweed também tem um fundinho branco, então eu acho que ficou linda essa produção. Terceiro look eu optei por trocar a manga bufante por uma pichete branca básica, com uma padronagem tradicional, com golinha mais redondinha e mais fechada. Você pode optar pela peça que você tem em casa, com um corte em V, ou com uma parecida com essa minha. Vocês se inspirem no look aí e utilizem as peças que vocês têm em casa, tá? Essa aqui é só as ideias que eu estou trazendo pra vocês, pra vocês se inspirarem na casa de vocês e montarem os looks conforme o que vocês têm em casa. E quem for montando os looks e postar no Instagram, me marca que eu quero ver e postar todos os looks de vocês. O terceiro look, então, como eu estava falando, eu optei por trocar a manga bufante por uma pichete básica. Optei por colocar novamente o meu short mão de jeans. E pra dar um diferencial nesse look, eu optei em sobreposição, porque eu amo sobreposição, vocês sabem, né? Eu tenho várias peças de sobreposição, principalmente o blazer, que é o que nós vamos usar nessa produção. Eu selecionei um blazer rosa, envelhecido, que eu amo, com paixão. Eu tenho vários, vários blazers. Blazer é uma coisa que você pode apostar em várias cores, várias estampas, é maravilhoso. Então você pode apostar sem medo, porque ele faz toda a diferença no look. Então nessa produção, eu optei por colocar esse blazer rosa, que só ele já dá um arzinho mais diferente pro look. Coloquei o cinto, né? Que vocês sabem que eu amo. Cinto é indispensável. Se tem uma coisa que eu acho que faz toda a diferença no look, é um cinto. Você pode botar um look com t-shirt e short jeans. E achar que tá faltando alguma coisa, você coloca um cinto e ele já transforma totalmente o look. Então, e o calçado que eu escolhi foi uma mule verde, pra dar um color blocking e uma cor a mais nesse look. Pra dar um look a mais, né? Pra ficar mais diferente o look. Você poderia optar por colocar um preto básico, mas eu, né? Como gosto de cor, vocês sabem. Gosto de looks mais ousados e diferentes, eu optei por colocar essa mule verde. Que faz um color blocking maravilhoso aí no look. E a bolsa que eu escolhi pra colocar nesse look foi uma baguete rosa. Eu acho que tem tudo a ver com esse look. A baguete, ela é uma peça que ela deixa o look mais elegante. Eu acho maravilhoso. Então eu optei pela bolsa baguete rosa pra compor esse look. E aí, gostaram? O quarto look, então, eu optei por colocar a mesma camiseta branca. E eu resolvi mudar o jeans. Eu optei por colocar uma saia curta, né? Uma saia jeans curta. Você pode também optar pela saia jeans midi, né? Tem várias padronagens aí. Você pode apostar no que você tiver em casa. Pra dar um up nesse look, eu resolvi colocar meu cinto azul metalizado. O metalizado é uma tendência muito forte que vem nos acessórios, calçados. Não vale apostar. Ele faz toda a diferença em looks mais básicos, né? Só ele ali com um ponto de cor já dá toda a diferença. E eu optei por colocar nos pés o meu Nike Air Force One Shadow. Acrescentando ele na produção já dá mais uma diferenciada. Então, já dá mais uma ousada no look, né? Ele tem várias cores. Verde, azul, marinho, rosa, vermelho. Então, é um monte que pode mostrar no mesmo tênis. Então, só ele já dá um up, né? Nessa produção. E pra completar, resolvi colocar a minha bolsa Inspired, da Multi Pochete da Louis Vuitton. Essa da Arezzo. Ela tem duas bolsas, né? Juntas na mesma bolsa. E ela dá pra usar assim de lado. Então, acho que fica lindo. Deixa o look mais despojado. E ela combina com o rosa que tem no tênis, né? E eu gosto também dessa mistura do rosa com azul. Então, eu amo esses color blocking. Vocês já estão percebendo isso, né? Então, essa é a nossa quarta produção. Nosso quinto look. Eu optei por colocar a mesma camiseta que vocês já estão cansados de ver aqui. Mas é a nossa peça principal desse vídeo, né? Uma das. E optei por colocar ela dessa vez com uma calça mão jeans. Mão jeans é o meu amorzinho, né? Seja short ou seja calça. Vocês já sabem disso. Bom de paixão. Acho que o corte fica lindo. Eu amo esses modelos mais cintura alta. Então, pra mim, acho que deixa o look mais elegante. Então, pra dar uma variada nos pés, eu optei por colocar essa mule branca. Que ela tem um ar super elegante. E ela fica maravilhosa. Optei mais uma vez por colocar cinto, né? Como eu falei. Se tem uma coisa que dá. Qual a diferença no look? É um cinto. Por exemplo, nessa minha produção aqui, com essa calça aqui, eu não sinto que falta. Porque só ela, ela já dá um diferencial no look. Por ser uma calça slout e tem essa babadinha aqui em cima. Então, eu não sentia que precisava do cinto. Mas, geralmente, com as calças mais básicas, que não dão um efeito assim, igual essa aqui. E eu sinto que o cinto faz toda a diferença. E pra dar um up nessa produção, sabe que eu gosto de dar up. Vocês vão ouvir up, up, up. Vários up nesse vídeo. E também várias sobrepoções, né? Porque eu amo sobrepoção. Eu escolhi um blazer. Make print. Que eu acho que é uma estampa maravilhosa. Então, como esse look está um pouquinho mais básico, eu resolvi colocar essa estampa. Eu acho que vai dar tudo o diferencial nesse look. E pra arrematar esse look, completar ele com mais um diferencial, eu escolhi essa bolsa metalizada rosa. Que rosa é minha cor, né? Vocês estão sabendo. Rosa, verde. Tá na minha paleta ultimamente de cores. Estou amando, apaixonada. E, como eu falei pra vocês, o metalizado está super em alta e vai continuar agora no nosso inverno, né? O que vocês acharam? Comentem aí embaixo. No nosso sexto e último look, eu resolvi fazer uma proposta mais diferente. Então, eu optei por colocar uma mule, que é um sapato mais clássico, né? Pra dar uma variada do salto alto e do tênis. Coloquei a mesma t-shirt branca. Voltamos com o meu short mom jeans. Bem, como eu falei, vocês já estão cansados de ver e vão continuar cansados. Porque ele vai aparecer muito por aqui ainda. Então, optei pelo t-shirt branco, short mom jeans. E pra dar um up nessa produção, eu coloquei o cinto metalizado azul. E, como eu falei pra vocês, o cinto, diferente de que cor que ele seja, ele vai dar um up sim na produção. E pra deixar o look mais diferente de todas as outras produções que eu trouxe aqui pra vocês, ao invés de fazer mais uma sobrepoação com blazer, eu resolvi colocar a camisa jeans. Uma peça que eu acho maravilhosa. Você pode usar o jeans com jeans, né? Eu acho lindo. Mas, como aqui a proposta desse vídeo seria o jeans com a camiseta branca, então eu coloquei a camisa jeans com a camiseta branca por baixo. Eu acho que é uma sobrepoção que fica maravilhosa. Eu gosto bastante. E, pra terminar, optei por uma bolsa rosa. Porque, como eu falei pra vocês, eu amo a mistura do rosa com azul, então. E o ponto de cor, então, ficou no cinto azul e na bolsa rosa. Eu amo essa camisa. E é isso, meus amores. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Fiz esse vídeo com muito carinho pra vocês. E fiz esse vídeo pra vocês se inspirarem e verem que só usando a criatividade, vocês conseguem mudar totalmente um look mais básico. Pra vocês verem que looks com jeans e camiseta branca são super versáteis. Então, eles são a base pra você fazer várias outras composições. Se vocês curtirem bastante esse vídeo e quiserem, eu trago outro vídeo aqui com mais inspirações de looks com jeans e camiseta branca pra vocês. Então, é isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, não esquece de dar um joinha aí pra divulgação. Se inscrever no canal pra quem ainda não é inscrito. Ativar o sininho pra receber as notificações sempre que eu postar vídeos novos. Curtir e compartilhar se você gostou desse vídeo. Pra me ajudar a crescer o canal. Não esquece de me seguir lá no Instagram, se eu sempre postando looks e com todos os incríveis por lá. É isso. Beijões do coração. E até a próxima. Tchau.